Tá na pressão, vai! Tarcísio da Cordeon e DJ Ives Sete de Ives e Tarcísio da Cordeon Diferente de tudo, diferente de todos Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas na pegada diferente do raqueiro Chama! Bora meu DJ! Sete de Ives e Tarcísio da Cordeon e DJ Ives Pisei de apaixonado Bota a porta na pressão! Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o DJ da atenção, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o rito! Vai lá na cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga baixinho, joga baixinho assim ó Eu arroda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeja a balada, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama na pressão! Obrigado meu DJ! Prazer participar desse trabalho, meu nele Deus abençoe, viu? Vamos juntos e misturar Diferentos e iguais Bora meu vaqueiro! Tamo junto meu astro! É mais um lado DJ